Punição, treta e a roça de hoje vai pegar fogo. Vou estar de olho em tudo isso e muito mais. E você vai entender a partir de agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Junogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação nesta manhã de terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, pontualmente. Pra você entender tintim por tintim de tudo que rolou na madrugada da fazenda. Ó, resumaço completo, você sabe que é por aqui. Quem disse o quê? Por que disse? De onde essa história veio? Pra onde ela vai? Os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui pra você não perder nenhum antes, porque eu vou te contar tudo, tá? Aquela meta babado de 5 mil likes pra esse vídeo, então por favor me ajuda. Vai nem que seja por pena, mas seta, porque olha meu amigo, essa madrugada foi difícil. Foi difícil que o povo falo, 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 falo. Mas eu juntei tudo e vou te trazer só as melhores partes, combinado? Então tá. Ó, hoje eu tô aqui no canal ao vivo, meio dia e também às 5 e meia da tarde pra gente conversar sobre tudo isso e muito mais, combinado? Então tá. Ó, o povo do Zé Love tava conversando e aí eles decidiram então que vão colocar a Luana na formação de roça de amanhã. De no caso de hoje mesmo, que era o que aconteceu, que eles estavam conversando ontem. Só que essa história, durante a madrugada, deu uma mudada, porque eles cogitaram outras pessoas e a gente já vai chegar lá, tá? Mas foi o próprio Zé Love que causou uma punição daquelas, tá? Punição babado, porque ele foi pra área dos animais com uma garrafinha d'água. E obviamente a gente sabe que não pode, parece que eles não sabem. E aí o Zé Love disse assim, ó, o Zé Love repercutiu a própria punição. Não sendo água, tá bom. E o Gilson deu ruim. E o Love, fui eu agora, foi garrafa. Nossa, eu falei que tô desligadão hoje, mano. Aí o Gilson, eu percebi, e o Love, caramba, tô muito desligado, de verdade. Tô sem dormir, cara, cabeça. Aí o Gilson, tranquilo. E o Love, não, não é nada disso, não. É por estar desligado no jogo. Não sendo a água, tá bom, tá? Lembrando que agora das punições, dia 19, eles ficaram sem água encarnada por 48 horas. Dia 20, sem gás por 72 horas. Dia 21, sem água quente, piscina e ofurou por 48, que no caso foi ontem, né? Então, o da água encarnada já tinha acabado, o do gás continua, e aí teve, então, o da água quente, piscina e ofurou. Tá feia a situação, tá? Bom, daí a produção depois deu mais um aviso de punição que ainda não sabiam quem era. E aí depois descobriu-se que foi a Fernanda e a Babi porque elas disseram que foram elas, tá? E ela, poxa, foi nós. Finge que não foi a gente, finge que não foi a gente. Ela e a Babi conversando lá na casinha da árvore quando soou esse aviso. Pois bem, daí deram as punições, 48 horas sem água quente, sem piscina e ofurou. E aí a Vanessa, que causou a punição, antes de sair da casinha da árvore, ela tirou o microfone pra fofocar no ouvido da Babi. Então foi a Vanessa que fez junto com as meninas ali. E a Vanessa, não vou avisar não, porque amanhã é roça e isso é motivo pra voto. Então ela super ligada, sabe que a batata dela tá assando já tem um tempo. E aí ela resolveu não contar e ficou pianinho, não contou pra ninguém. Inclusive, na hora que deu a punição, ela ficou na dela e disse, não, não vou falar nada pra ninguém. E no silêncio ela ficou. Aí a Camila Moura ficou pistola. Camila Moura apareceu. Será que o gigante acordou? Ai, podia que o gigante tivesse acordado, Neto. Eu ainda tenho esperança que a Camila vai fazer eu morder minha língua, que ela vai aparecer, que ela vai entrar pro jogo. Eu tenho essa esperança. E você? Acho que a Camila vai aparecer? Sim ou não? Me conta, é porque eu quero saber, tá? E aí ela ficou revoltada. E a Gisele alguém tampou. E a Camila, quem foi? Se a pessoa obstruiu o microfone, não vai falar que fez. E a Flora, vamos ter a delicadeza. E a Camila, gente, quem tava conversando com esse microfone ou tapando o microfone pra falar? E o Fernando, é tipo, tirar o microfone pra contar algum segredo, obstruir o microfone, é isso aí. Aí o Gui falou. Mas quando eles percebem que é proposital, aí eles punem. Aí a Camila, a gente tá há um mês e meio, sabe que não pode sussurrar, que não pode tirar o microfone pra falar. Esse microfone não foi sem querer. Ou foi contar alguma coisa. Aí o Zé Love perguntou pras meninas, Tavas, foram vocês? E aí elas negaram pro próprio Zé Love. Disseram que não foi. E a Vanessa, não, para de loucura, a gente tava descendo. E o Love, amém que não foi? Fala a verdade, porque as câmeras tão pegando. Não mente pra mim, não. Foi ou não foi? E a Vanessa, depois eu falo pra você. Pois bem, aí a Flora, tava conversando com a Camila, perguntou pra ela se ela tava pistola, por causa dessa história toda. E aí a Camila disse que tava assim, muito pistola. Ela falou, olha, eu tenho paciência pra lidar com criança, com adolescente, mas com adulto não. Com adulto eu não tenho paciência nenhuma, é por isso que eu não abro a porcaria da boca, porque eu não tenho paciência. Ah, então agora tá explicado que ela é planta, que ela não tem paciência. Ela disse que não fala, porque não tem paciência. Então é por isso que ela não falou nunca até agora, um mês e meio. Tá. Aí a Flora falou, isso é a cara delas. E a Camila manda um letreiro amanhã sobre quem foi pra eu votar. E aí a Flora, mas as nossas ações não vão errar, não. Bom, aí a Camila disse que a Flora acabou dizendo e matando a charada de quem causou a punição. Porque daí, obviamente, depois da punição começa o Kiki sobre quem foi, quem não foi, quem deixou de ser, essa coisa toda, né? E aí elas estavam conversando por ali e aí as meninas tiram então essa conclusão. E aí a Camila falou, o Gilson falou que tava todo mundo na fogueira. Aí a gente perguntou, tá, mas não tinha ninguém na casinha da árvore? E aí a Flora falou, tinha eu, Fernanda, Babi e Vanessa. A Flora matou a charada. Ela falou que desceu as escadas. Assim que desceu as escadas, tocou um negócio e estavam as três saindo da casinha da árvore. E a Flora, é, e tem um canhão ali em cima, né? E a Julio e o Fernando falou que as duas têm mania de tirar o microfone pra contar coisa lá de fora. E a Flora, a gente é a cara delas. E a Camila, e no dia da festa, não foi só a Gisele. Elas estavam conchichando sem microfone no quarto. Elas vão morrer falando que não, mas elas estavam sim. Aí a Flora, elas assumiram depois que o Albert falou. E a Camila, todo mundo adulto, mano. Só que daí as meninas não aguentam. E aí a Fernanda conta pro Zack que foi quem causou punição, né? E o Zack, mano, não acredito. E a Fernanda, mas não fui eu, foi a Babi e a Vanessa, eu já tava em pé. E o Zack, não, fica de boa. E ela, não, eu tava em pé, a Vanessa tirou o microfone pra falar alguma coisa pra Babi. E aí a Vanessa e a Babi tiraram o microfone juntas pra fazer fofoca pra contar coisa pro microfone não pegar. Aí o Zack, mano, isso é proposital. E a Fernanda, e se mostrar na câmera, o Zack vai ser pior ainda. Isso que é complicado. E a Fernanda, mas eu acobertei elas também, né? E o Zack tem que deixar que cada um fale quem foi o responsável. Deixa pra lá. E aí o Fernando que tava cozinhando por ali e conversando com o grupão, porque ele tava conversando bastante com eles ontem, eles falaram de vários assuntos aleatórios, mas acabaram entrando nessa punição também, tá? Fernando esse que tá próximo do grupão, como a gente já conversou várias vezes. Só que daí ele discutiu por causa da punição. E aí fora, as meninas têm mania de tirar o microfone, né? Só que a Flora já joga um verde porque ela já conversou antes. Então ela já começa a instigar o Fernando porque ela sabe que ele é a boca de sacola pra ver se ele vai entregar ao grupo. Porque ela sabe que ele também tá andando ali com eles. Então daqui a pouco ele faz esse jogo e conta. E aí o Fernando falou, tem gente dos dois grupos que faz isso. E o Gui de Tirá e o Fernando da Gisele e a Luana também faz. A Luana esconde as coisas desde o primeiro dia de programa. Se for sobre esconder as coisas, vamos ser justos. E aí a Camila é sobre microfone, esconder todo mundo tá escondendo. Porque eles tão escondendo o leite condensado, o whey, aí um monte de coisa. Aí o Fernando falou, eu vou perguntar isso aí de novo pra ver se consigo pescar alguma coisa. E aí o Fernando faz isso e vai lá e pergunta pra Babi. Só que ele tava fazendo, falando que ia pescar uma informação, perguntando pra quem? Perguntando, falando pro grupão. E aí depois ele vai no grupinho e pergunta. E aí Babi, como que você tomou a punição? Conta pra nós. Ela, eu não tomei. E ele, ó, conta pra outro, vai com essa carinha e você não me engana. Mas se você tomou a punição e tá mentindo o público, vai ficar muito triste. Ela, não, mas não fui eu. E aí o Love, todo mundo mente aqui. Fernando, quem não mente? E se o público ficar triste com quem mente, vai todo mundo embora. Aí a gente já vê o Zé Love aparecendo, pra quê? Pra defender as crias dele. Errado também não tá, né? Pois bem, daí o pessoal lá se reuniu, né, ia se reunir e antes o Fernando falou, mas não tinha que mentir nessa punição. A Gisele e a Luana viviam contando da vida da outra, tirando o microfone pra contar. Foi a primeira vez que não tinha por que mentir. Quem tomou a punição devia contar porque vai ficar mal visto lá fora, mais mal visto lá fora do que aqui dentro. Mal sabe o Fernando que a gente pouco se importa. Bom, aí o Love falou que não tem nada a ver, que aí tem que colocar uma coisa na cabeça dele, que eles não sabem o que tá acontecendo aqui fora, que se mentira fosse quesito pra sair, muita gente já tinha saído e que não era pra pensar sobre isso, que já que se ferre. Bom, aí o Albert falou também, né, ah, quem é que sabe? Aí o Fernando, mas você viu que eu joguei lá na frente? Joguei. Quem vive tirando o microfone são as duas. Falei na cara da Gisele e da Luana. Aí tu vê que o Fernando pro grupinho canta de galo que afrontou o grupão, mas pro grupão canta de galo que tá indo pegar informação no grupinho, tá ligado? Aí o Zaque falou assim, se eu vir alguém perto tomando punição, eu não vou falar nada, o problema é de cada um. E o Love, eu também não, é só se a pessoa quiser falar. Bom, daí o próprio Love disse que o Fernando foi até a fogueira pra levar pras meninas do grupão quem podia ter causado a punição. E o Love tá super certo porque foi exatamente isso que ele fez. Inclusive ele falou que tava indo lá pescar, né? E aí o Love e o Fernando estavam lá em cima conversando, tava Fernando, Camila, Flora, Júlia e ele conversando com elas. Certeza absoluta que ele veio aqui pra pescar a informação, veio aqui pra ver se alguém falava alguma coisa pras meninas de quem era. Não tenho dúvida disso, é por isso que eu já peguei e dei ele no meio. Aí o Zaque, pois é, mas se fosse alguém de lá ele falaria aqui. E aí o Zaque, eu falei, quem é você pra falar do público lá de fora? E o Sidney, pois é, toda votação ele faz isso. Bom, aí o Albert e o Zé falaram bastante a respeito da Luana também, porque é opção de voto do grupinho. Então eles estavam falando de toda a situação dela, do jogo dela, se é bom, se é ruim, posicionamento, blá, 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 isso que eu achei. Tudo aquilo que a gente não se importa da Luana, eles estavam conversando boa parte da madrugada. Foi isso, tá? Mas enfim. Aí eles ainda falaram que o Yuri só vai colocar o Zaque se tiver culhão e o grupinho falou em botar a Luana. Depois o Zaque levantou a Flora e depois estavam falando na Camila também, tá? Então essas seriam as opções aí. Luana, Flora e a Camila. Vamos ver o que eles vão decidir hoje de manhã ao longo da tarde. É claro que eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais aqui. Lembrando que estarei ao vivo meio-dia e cinco e meia da tarde. Então já vem chegando macetando seu dedo aí no like porque ele é super importante, tá? Pois muito que bem. Conversa vai, conversa vem. O Zaque e o Love brigaram. De novo. Essa amizade tá por um fio. A hora que esses dois se desentender de vez vai ser babado. Aí eles tretaram um pouco, tá? O Zaque falou assim, ó, já tô dando a minha opinião. Se eu tiver na roça vou votar no Gui de qualquer jeito, independente da escolha de vocês. Vocês não vão nem precisar do meu voto. Aí o Love, aí você tá indo contra todo mundo. Aí o Zaque, não, não tô. Eu falei que quando precisar eu tô junto. Aí o Love, Pois é, mas a gente ia decidir todo mundo junto. E o Zaque tá mais seriam 12 votos em uma pessoa. E o Love, mas por que você só quer votar? Só você vai votar diferente. E ele, porque eu quero ter opinião também. Aí o Love, então aqui ninguém tem opinião. Então faz o seguinte, amanhã cada um vota em quem quiser. Cada um vota com quem quiser e pronto. Aí o Zaque, foi isso que eu falei. Não posso votar em quem eu quero. E aí o Zaque começa a ficar muito incomodado, mais uma vez, por tudo aquilo que falaram a respeito dele, dizendo que ele é o cachorrinho de guarda do Zé Love, que o Zé Love manda na cabeça dele, das plaquinhas da Suelen, do que o Sasha falou na roça passada. Zaque vai fazer uma semana. Foi um triplex que é lugar na tua cabeça, né? Bom, aí o Zaque falou assim, eu já tentei dar minha voz várias vezes e toda hora a minha voz é cortada. Eu já falei isso pra você. E aí o Love, cara, ninguém tá cortando a sua voz. E ele, como não, Zé? Toda hora você corta a minha voz se quiser achar que eu sou igual a Larissa e é com você, não é comigo. A Larissa com o Sasha. Ou a Larissa com o Melon. Aí o Love, mas você tá sendo e eu falo na sua cara. E ele, acho que você quiser. E o Love, pra mim, você tá agindo igual ela fez com o Sidney. Ela achou que tava ganho e foi lá e votou no Sidney pra falar que não participaria de grupo. Aí o Zaque, tava muito claro que ela participava de grupo. Se eu tiver embate com uma pessoa nessa semana e não poder votar nessa semana porque ninguém do grupo vai votar, porque eu não posso se ela foi a pessoa que me incomodou. Porque tu tá no grupo, o Zaque? igual ela tava. Aí o Love falou, mas você pode falar e votar, falar dela e votar em outra pessoa. E ele, não, mas daí é incoerência. Aí o Zé Love falou pra ele, ah, você é muito bi e aí o Zaque, eu não sou bipolar. Eu tô botando na minha cara mesmo e eu tô cansado de não ter voz. E ele, eu ia falar bitolado, não bipolar. Você tá muito bitolado e, nossa, ninguém me escuta, ninguém me dá voz. Ninguém falou isso, irmão, você tá caindo no jogo dos caras. Aí o Zaque, o problema não é os caras, quero que se ferre, o problema é aqui. Sabe quantas vezes eu falei pra colocar a Flora no lugar da Camila? Trinta vezes. E agora no final você ouviu quem falar da Flora. Aí vocês começaram a pensar, eu já falei a Flora tem um tempo aqui, mas eu falando do meu jeito baixinho, vocês não tão nem aí porque eu tô falando. Aí o Love falou, não, mas é que a gente tá falando da maioria. A todo momento eu falei, maioria, você tá muito bitolado nessa palavra. Isso aqui eu tô mesmo, eu tô no meu direito. Aí o Love, então vota em quem você quiser, caralho, também. Acabou, não tem mais reunião, cada um vota em quem quiser. Mas eles continuaram falando sobre decidir os votos, tá? E aí o Zaque falou, você sempre fala isso, eu já ouvi umas 30 vezes. Aí o Love falou que pra ele, o Zaque tá caindo no jogo do outro grupo e de fato o Zaque tá caindo, porque é por isso que ele tá desse jeito. E aí o Zaque fala que essa é a opinião deles, tá? Mas a reuniãozinha de condomínio ali seguiu rolando, o povo seguiu conversando, seguiu falando, e aí eles decidiram o quê? Depois de muitas e muitas e muitas horas conversando, eles decidiram o quê? A reunião terminou com a Flora e a Camila sendo opções de voto num plano B, caso a Luana receba um poder do Gui que só possa ser aberto no final da votação. Tá? Esse é o plano deles. Bom, daí brigaram, se desentenderam, mas daí o Zaque não aguentou, né? Teve que ir lá fazer as pazes antes de dormir, não dá pra dormir brigada. Aí o Zaque pediu desculpas pro Love, depois da treta lá na fogueira, e aí o Love falou que chegou a pensar em tocar o sino pela pressão do programa. Vocês imaginam se o Love me desiste? Que choque! Aí o Zaque dizia foi mal ali embaixo, mano, eu tô bitolado mesmo, eu tô um pouco no limite. E o Love fica em paz, tá todo mundo no limite. Eu tava falando, não, é na fazenda. Ai, que piada bosta. Aí, tu pensou nessa coisa? Desculpa. Aí eu, aí o Love falou, fica em paz, tá todo mundo no limite. Aí ele falou, eu tava falando pro Sidney que tem três dias que eu não durmo. Imagino o Sasha que tá três semanas na praia. Ontem eu pensei muito a noite de coração de explodir, de tocar o sino. Não consegui dormir, não conseguia nada, comecei a pensar muito no meu filho e falei, cara, mano, você pensa, se eu tô pensando assim, tá acontecendo alguma coisa. Foi quase, eu tava indignado. então o Love falou que pensou em bater o sino, hein? Vocês me imaginam se o homem desiste, ainda bem que desistiu de desistir, que nem a Vanessa, né? Porque se a Vanessa desiste, a gente não se importa. Agora, o Zé Love é acabar com a narrativa do jogo, com quem é que ele ia falar, com quem é que o Sasha ia ter toda a treta dele. Bom, falando no Sasha, ele e o Yuri estavam conversando lá na, ali na varanda, e aí o Yuri comentou que a Flora foi até o Gui pra pedir pra ele imunizar a Júlia com o poder do Lampião. É o quê? A Flora foi até o Gui pra pedir pra imunizar a Júlia. Ninguém nem lembra da Júlia, Flora. Ninguém nem vai votar na Júlia. Bom, eles têm uma visão de jogo tão esquisita que a Suelen achou que a Júlia vai ganhar. Enfim, aí o Yuri falou, sabe o que a Flora veio fazer? Sabe que não pode falar sobre o Lampião e veio falar com o Gui, se tu pegar uma imunidade, salve a Júlia, tá? E o Sasha? E o Gui falou o quê? Ele falou, desculpa, Flora, mas não tem como ficar falando sobre o Lampião, desculpa, ele não me falou, mas falou que vai ser coerente com tudo, com tudo que ele tá vendo e elas estão tentando manipular ele de alguma forma. E o Sasha, mas se ele imunizar a Júlia e elas fossem na Flora, ela que se ferra. Aí o Yuri, mas ele vai ser coerente, fica tranquilo. Eu não sei de onde eles tiraram da fonte da Taku que falar sobre o poder do Lampião antes da votação anula o poder. Que gente burra! O que não pode é depois que abre o Lampião e você já sabe dos poderes, fazer código, conversar, combinar alguma coisa que nem o Sasha combinou. É isso que não pode. Agora, combinar as estratégias de jogo sobre o poder do Lampião, isso tá liberado, faz parte do jogo. O que não pode é não ao vivo. Esse povo nunca olhou uma fazenda antes de entrar? Não precisa olhar inteiro. Olha quatro episódios, olha uma semana completa no Play Plus. Não precisa de muita coisa. pega uma assessoria, não precisa de 40 pessoas também, pega uma assessoria pra te explicar um pouquinho, me dá uma ligadinha, pede na TM. Ó, Juno Guera, me conta como é que funciona com as suas regras. Eu conto, de grátis. Só pra não passar vergonha, eu não tenho que estar explicando. Olha, que elenco burro. Fazia tempo que a gente não vinha um elenco tão burro. Mas é o que temos. Hoje, meio-dia, eu vou estar ao vivo aqui pra gente comentar tudo isso e muito mais. Ao vivo, cinco e meia da tarde. também hoje tem informação de Rossi Promete, tá? Eu vou estar de olho em tudo isso e é claro que a gente conversa. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.